canal Fábio Mix CDs, cem por cento paraense, diretamente do Interlan, Bujarwaze, DJ Bruninho do Interlan e o seu contagiante Baile do Cruel. Agora sim a Valeu, 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 valeu. Valeu para o parceiro Brutinho. É o festão do Miguel é o grande final do campeonato do Brutinho. Bruninho. Mais um sete já começou tudo ao vivo hoje. Fábio Meio. Baile. E aí, meu cibernão, tá ouvindo o bacuri? 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 E aí, meu cibernão, tá ouvindo o E aí, meu cibernão, tá ouvindo o bacuri? Lasca aí, Dino! Nosso fio é de pesadelo! A bandoleira e a paredinha digital hoje pra fazer onda! O Alessandro da produção preparando tudo, né Alessandro? Esse amor é impossível! Esse amor é impossível! O Alessandro da produção preparando tudo, né Alessandro? A cidade escureceu, o meu coração adormeceu, até o sol se se nasceu, me joga no coração! O Alessandro da produção preparando tudo, né Alessandro da produção preparando tudo, né Alessandro? Não acabou, não acabou, eu preciso encontrar você! Vai começar, Dino! O representante do Interlão, Boljaroense Acreditar E aí, Neto da produção do Pareginha, vamos lá dentro! E que a saudade lhe passa de mim Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Não dá mais pra ir esconder O grande amigo Arlen, o homem da bandoleira, pra cima Arlen Tento tanto dormir pra encontrar com você Olha meu amigo, o Gaguinho, meu irmão, e aí Gaguinho? Um abraço do Bruninho Cidade escureceu, o meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer, e tudo o que me faz lembrar você O meu parceiro Carlinho, e aí Carlinho? Eu preciso encontrar você E o Andrei, mix, 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 mix As cidades Peraí, 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 ai Eu queria tanto ser seu namorado Te dar flores, fica sempre ao teu Humberto Bromão, teu amigo Magno O Damião E aí, Damião? Calma você Oh, oh, oh Feche os olhos e imagino o teu Ah, tu queria, mulher? Como eu quero, mata logo esse desejo Me dá uma chance Que ama você Vamos começar Quantas lágrimas eu quis chorar O bairro Eu duvidei que desacreditar Bora chamar, bora Giovanni E aí, Damião? Que não ia passar Acontece que tu veio pra curar A dor é o que veio causar Que a noite sempre vai É amar Como eu vou te amar Olha o Chico A primeira tampa da Vila Pernambuco O grande parceiro Tingo Também tá ali com a gente Alô Tingo Olha o Emerson Na companhia do meu parceiro Jack Que não via este pesadelo Tá todo mundo aqui com a gente Valeu, ei, 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 ei Quantas noites eu pensei Não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar O Choc é do açougue E aí, Chocca? Que a noite sempre vai Mas o amanhã chegar Vai iluminar E o bingo Como o sol É o do digital Bora, é o do Mas estrelas sabe o mar Toda a minha trama da Vila Marcuri Valeu, hein? E a galera do Juvenos Também tá aqui Com a gente, valeu, hein? Que brilha sempre eu te olhar E uma noite de lua Tu veio pra me salvar Como o sol Que brilha sempre eu te olhar Mas estrelas sabe o mar É o final do campeonato do Bristinho E mais uma vez o baile do Cruelz É o melhor presente Ê, bebê Tem ciclos que já se abriu É o Brasil Marlene Canal DJ Fábio Mix Tem a gente que se separou Não, nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Três, dois, um Vai, Bruninho É a última vez Que me pego tensão em alguém Bruninho Este, este é um baile do Cruel É a última vez Dizem que só cabe bem Mas o DJ Tá lutando a galera Um beijão Tá ligado a gente Um abraço do Bruninho Pra você, meu DJ É a última Uma vez que pedi tudo Por quem não deu nada O zagueirão O zagueiro bom Porque do meu amor Tá bem Só bem com o meu Porque do meu amor Minha amiga Suelinho O zagueiro Só no réve hoje Suelinho Estou conhecida Estou bem com você Não vem comigo E eu Beto Brumão O melhor da região E aí, Beto Estou bem com você Não vem comigo O baile do Cruel Mas nem a última vez Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Você teria ou não teria? Não tinha ficado contigo Por que, mulher? Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Você faria ou não faria? Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Você queria Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente Mas infelizmente O pendente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente E o Bruno vai conversando Começando Quatro enganados Verde dos do mundo Você com ela Eu com ele E a gente querendo ficar junto Mas que pena Que o amor Às vezes tem disso Você encontra Sua cara metade Só que ela Já tá presa Em outro compromisso E a gente se esconde Pra se encontrar Por mim e toda a galera Dois ouvidas Tem que chorar Alô, Javal, da Fagdão Até quando o coração Vai suportar Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo E eu Eu te amo Você faz amor com ela aí Um batidão, um batidão Três, dois, um Vai, Bruninho Você me feriu Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso E do Pisa que acabou A Pindas Começou Boa Vista Tudo bem Vou confessar Tá difícil Te escondeu O que aconteceu Final do campeonato Do meu parceiro Prestige Da Vila Boa Vista Reunindo os melhores Da região Mas não somei Perdoa o amor Perdoa vai Quando eu me entrego Quando eu me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive Eu conto Paras E se meu nevei E o Bruninho do Interland Já parabenizando Toda a diretoria Que foi campeão Hoje aqui no Brejinho Meus parabéns Vamos ver o que aconteceu Eu conto Eu conto Que o mundo Para Quando estou Sem você Quando estou Sem você Isso Isso acontece O homem E aí no parceiro Carlinho Ei, Carlinho Não foi nada sério O amor Quando soube Tirei de mim E este pesadelo já batendo de fringes Procura outra E aí dentro da produção Pra cima Você tá dividida, meu amor Estou dividido Por quê? Entre o meu amor E a bula é cada vez Desde que Olha a Harley Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas É certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas? Qual das duas Mas é certo pra mim Banda M-Zinc Uma pancada de sucesso Estou dividido Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão E uma antiga paixão Desde que Ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Olha o piado Tá aqui com a gente Valeu piadoso E aí dentro da produção Para mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir E o Bruninho Começando Com a vista O meu nome de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia sim E apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito Mas foi bom Enquanto durou O que que você fez mulher? Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor E aí Jaguinho Que vivemos Que pena São amores São amores que vem São amores que vão Bruninho Tem que matar o açúcar O coração São amores que vem E são amores que vão São amores que verem Que vão Se o Cone é a primeira dama E as duas, uma Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer É não espalhar Já faz um tempo que eu me enganei Como um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa No meu coração É o Domingão de Feliz Que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil E no Pará Vamos ver, Tadinho Que a galera quer dançar Ele que faz as paredes Comecer Agita a galera Vamos, Tadinho E manda ver E aí, Bessim, perdão O manda é você Tadinho, Tadinho E arrepia, Tadinho Tadinho, Tadinho Agita, vamos lá Tadinho, Tadinho Arrepia, Tadinho Tadinho, Tadinho Agita, vamos lá Vai dar um giro, Bruninho Vou dar um giro Vou dar um giro Vou dar um giro O seu bairro vai tocar DJ Wilson E Edielson Sou da galera Agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro O seu bairro vai tocar Vou dar um giro Primeiro, me jura Pra ver se tá Bocando no seu setor De lá em meio Para a terra finita O que eu sou Preciso negro E se ensinou Olha meu bacilo, Geovã E aí, Geovã Com a galera Com certeza vai pular Dou um pulo No bairro da quepação Vergo, edifício E assim, meio irmão Simplesmente o pane do Cruel Simplesmente o pane do Cruel Chegou o som do Pobão Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que existe Em qualidade de som Todo negro Meu grande parceiro Pedro Canta E aí, Pedro Agora sim Quando passaram Deu Jackson Como campeão Mas esse ano Deu Como rito Como campeão Gratidão O presidente Tioca O homem do açougue Alô Tioca O Tioca O Tioca O Tioca O Tioca O Tioca E se apaixona Jonsinho Diretamente no Interland de Buljaro E saindo daqui Lembrinho do Interland, o KM12 de Buljaro Saindo do KM12, KM26 de Buljaro É rock que não acaba mais, meu irmão Sempre foi rei, nunca perdeu Sua majestade pra ninguém Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Com o DJ Tim, o DJ Toninho É a união que fazem a força pra vencer Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá E de geleia Quero essa noite te encontrar Um desejo invadir meu olhar Um sentimento que dá prazer No custico do farol está com... Olha o Toi, o Viturinho! Tá igualzinho de Maléu, hein? De nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no custico com você Diretamente de Belém do Pará Se vira Carabau É num lugar igual no ar Com gente bonita vou encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha de você Com as maiores atrações Despertando sentidos e emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodido de paixão vou te dizer E no custico do... É o do... No custico do farol pra sempre te amar O baile mais famoso do Interland Chegou! Este é o baile do Cruel! Tem que chegar devagarinho, Bruninho! Chegamos devagar Conquistando corações Ajudando-se em parar No meio das multidões Aonde o baile toca! Aonde o pop toca Sempre! Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando o do de um som toca As marias estão no show Eu tô digital A umbe da paladinha E o respeito do Bruninho Bruninho Seu coração já conquistou E eu e eu Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop E eu me encantei Bruninho Eu me encantei Pelas marias do pop Quero mais A emoção, a flor da pele Espeitando devagar E conquistando o coração O que Sinta dentro de mim Fala pra mim quem é que tá no ar Bruninho do Interlã Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ, me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta a força Do meu amor Amor junto a você Saber em viver Desejo tanto O Alessandro da produção O Alessandro da produção e o Carlinho Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Ivan Macedon Bruninho Eu vou negar Quem é que eu te amo Mas você merece o meu lado O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração vazio E agora repita a violência que era Eu não vou ser de pena de te ver Bora com a minha primeira dama E vai se arrepender 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 Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Menina Eu tô ficando O meu parceiro é Nini O Pablo da Resina A gente valeu Pablo Você eu tenho a exceção Sou menina Sou menina Eu lembro o beijo de poesia Só na pele você me lamia E eu dizia E baby I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby I love you Baby I love you Vamos lá pro Nino É menina A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela Neto O meu calor Vou dar sozinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só nela É só nela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela O Arley O Rupi da banda Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso de emprego Vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jericar Era uma hora, duas horas Quatro horas, sete dias Meu parceiro Neto no Chegou no setor e o Mocaju Me representou Até DJ o cara representou E vai E vem E vai E vai Só que o DJ não fala E é foda né Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava jericar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de jericar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina só queria jericar E não me deixava E não me deixava mais dormir E vai chegando o dia sete de décimo Aniversário do Pabllo E vai Presenteado E vai Ah tá O bravo Presenteando a resíria Do Engarabé Da Celina Para o DJ digital Carreta Pitbull DJ alto digital Andrei Mendes E vai ser muito bom Do aniversário do Pabllo Eu vou lhe contar Uma história Uma menina Que eu tinha Que adorava jericar Três, dois, um É hora, hora, duas Não para não, não para não Bruninho Bruninho Do Interland Cante, cante Sem calar O brega da zorra É muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance Sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar Cante, cante Sem calar O brega da zorra É muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Tio Kou A primeira dama Alô Tio Kou Não Digita Digita A grande final A grande final do campeonato Do meu parceiro O Betinho O Betinho O Betinho E na Vila Boa Vista Bruninho do Interland E os melhores Meu parceiro O Elton Na Fala Dígida Digital Eu te quero Você vive ou não vive Meu amor Não vivo sem você Está cansada de saber E eu Que eu te amo Que eu te amo Toda a trauma da junitoria É tão grande O campeão hoje Aqui no Brantinho Minha paz Parabéns do Bruninho Eu desejo de te amar Não me canso Não me canso de falar Que eu Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Chegou o ouvido O Elton O Elton Hoje até sou capaz Sabe como é que é Diretamente DJ Bruninho do Interland E seu contagiante Baile do Cruel Uma rocha boa vista Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus E aí, Dabial? E toda a censura E o Beto Brumbo E o Magno Canta Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Bora, Gaguinho, de engraçado Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Olha aí, nosso amigo Wunderland Referência no futebol Referência no futebol E no para-campeão De graça ou pagando Pedro Pedro E aí, Mãe E aí, Mãe E aí, Mãe Espera a ver Eu sei que alguém O baile do cruel Cedo ou tarde Ciberdão da Vila Bacuri Cedo ou tarde A gente vai se reencontrar Na minha vida Tudo acontece Quanto mais a gente rala Mais a gente quer Hoje você tá feliz Hoje estou feliz Porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar Por não poder te ver mais Seu sorriso vale mais um diamante Se você vier comigo Aí nós vamos adiante A cabeça erguida Mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu Dona Rosana O meu amigo pretinho Um abraço do Bruninho Pra vocês Tem moral, hein? Podem me tirar Tudo que tenho Só não podem me tirar As coisas boas Que eu já fiz Pra quem eu amo Eu sou feliz E canto o universo Olha o cara Toco Jacinto Sabonete aí Do Pernambuco Para o Valdi Gaçada Para nossas histórias Dias de luta Dias de glória Batei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão Sempre Deus abençoando Deus abençoa A nossa correria, mano! Correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Coisa da mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas São de graça, irmão E o fio de pesadelo A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser feliz, não Só precisa de dinheiro Pra comprar um médico O retinho das crianças E o modos pra mulher O resto é só O resto é só Fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O retinho das crianças E o modos da mulher O resto é só Fé Só Fé Só Fé O resto é só Fé Só Fé Só Fé E o Bruninho Vai tocando as emoções Vai começando Desse jeito Desse jeito Boa Vista Pra te conquistar Usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você o quê? Não adianta não Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Desses meus desejos Olha o pesão O seu DJ Italo Para o Alessandro O Beto O dança Hoje eu vou tocar do hino show Amor só pra você É precoce É o baile do Cruel O baile do Cruel Pois a linda Formosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e charmosa Essa menina Gatinha Negosa A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo Ardente Olha de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Ei Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Fala por que mulher Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai Isso é bom Vista Ele é o final do campeonato do pretinho Vou te levar Pra cama Gata Vou te deixar Toda O baile O representante Do Interland Você vai ficar Desudar Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar Nas nuvens É loucura De amor Eu sou Força do Val Segue seu caminho Chama ela Chama Vamos fazer amor Quem é o postosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu E o zagueirão Val no Val Quem é o postosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu O Jãozinha Dando Sueli Respeito do Bruninho Sou eu Sou eu Sou eu Quem é o postosão daqui Pedro Canta Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Esse é o copo de fala É quando o domingão Boa vista Eu fiz esta canção pra Juliana Meu coração o amor obedeceu Pra tatuar no ego da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu E a Juliana É uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como E aí Gaguinho Descrevê-la O homem da Vila Pernambuco Pura carinhosa Pura carinhosa como ela É fobosa Essa menina É maneira Atende a minha cama Me jogar na cama Ela é O vulcão E é O pisão E eu apaixonado O cibernão da Vila Bacuri E aí Jovão O homem da Pagdus O Giovanni Tá todo mundo E aí Só faltou o Turugo Cadê ele Quero a Juliana Turugo Turugo Três, dois, um Mais uma bancada Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chamas E é como eu adoro amar você Bruninho O que sinto por você é puro sentimento Entrego pra você, não quero pagamento É como eu adoro amar você É só você que sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G E ela é toda sua Adoro tua voz, tua pele, tua cor Adoro esse teu jeito de fazer amor É como eu adoro amar você Me liga Nayara Mayara Vá o nome das mortas da Vila Pernambuco Valeu Mayara Eita Bruninho Eu sempre digo quando a gente ama de verdade Quando a gente ama alguém Não vai sofrer O baile do cruel Você não deu valor Pra esse alguém Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém E você Você voltou Não posso acreditar Quando o cara se decide de verdade Você vai ter essa rocha Ontem Eu te virei Você tava tão linda A garota mais bela Eu estou infeliz Agora que eu te perdi Quando eu tive e chorei Você fica aí Peraí, peraí Ele se decidiu de verdade Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta Amar de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai que você Vai ser melhor assim Mas isso Mas isso vai passar Na vida tudo passa Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Ah, tu duvida, né mulher? Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça O terço do que já fiz Por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você me diz Que meu amor não foi O Tom e a Bila Procurar alguém Pra ser feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Eu também já cansei Segue sua vida Vai me ser feliz Mas não me procuro Mas não me procuro Mas não me procuro Não me procuro Não me procuro Tua luz, tua cor Brilha mais com som Os teus olhos São faróis Que brilham Mas eu pudesse Eu peço o homem das mídias E aí, peço o homem 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 E bate por volta Mais tarde, tem o homem, né? E aí, peço o homem E aí, peço o homem Só pra te encontrar Nesse momento Não tem feito Por favor, não vá Vou te amar Meu anjo lindo Eu vou te amar Em magia Nossa história Nossa história Parece fantasia Vou te amar Vou te amar Vou brincar E aí, peço o homem E aí, peço o homem da Fagno Com você, amor Nossa história linda de amor A relação Do gosto do prazer E a galera já agradecido A obra Aqui Nossa história linda de amor Nossa história linda de amor E ligo lá E escuto a canção Que lembra nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui Pelo amor de Deus, Maiara E o corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Com agradecimento à Orba Que fez aquela feijoada pra diretoria Fora um campeão hoje Diretoria sempre é Égua do sombro nino Banda pop show Eu sou Este, este é um baile do cruel Banda Banda LP A cara da saudade Sei que não dá mais pra esconder Tudo Tudo que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como estrela Que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez Entre um homem e uma mulher Foi no baile A saudade que eu te vi pela primeira vez Mob Saudade De Siqueira e Valdinho Américo a tocar É o final do campeonato Do meu amigo Brentinho Hoje na polista E a domineira vai rolando Fábio Mix CDs do Pará Tchau 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 Obrigado.